Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Era vermelha, laranja e amarela Que flor mais linda me trouxe a primavera E era verde, azul e anil E violeta, flor arco-íris que surgiu Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Era vermelha, laranja e amarela Que flor mais linda me trouxe a primavera E era verde, azul e anil E violeta é a flor, arco-íris que surgiu Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Abertura